Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 223, sexta-feira, 22 de março, Filipe provoca Guilherme, que está arrasado, e ele a manda viver sua vidinha artificial. O clubinho pesquisa outro jogo veterna na internet. Roger, sem secretária, se atrapalha com suas funções e chama Nadine para ajudá-lo, que se enfurece. As crianças encontram outro jogo veterna, mas ele é muito caro. Raquel procura Luísa para desabafar. As crianças conseguem a peça do rei emprestada com o vendedor da loja para tentarem abrir o castelinho do jogo. Yasmin encontra Cláudia fazendo contas em casa e desabafa sobre o que fazer com as mentiras que contou no passado. Luísa aconselha Raquel. Nadine vai ao escritório de Glória levar um projeto de Roger e encontra Marcelo. Ela joga charme para ele. As crianças conseguem abrir o castelinho. Glória interrompe Marcelo e Nadine e percebe que o filho se interessou pela loira. O vídeo novo de Arlete e Verônica faz sucesso no aplicativo do comitê do Laço Pink. Luísa procura Glória e conversa sobre a situação da sobrinha, Raquel, e do neto da ex-sogra, Guilherme. Pendleton tenta enganar as crianças e mostra outra coisa como o objeto que havia dentro do castelinho. Nadine adiciona Marcelo no friendbook, confessando para Joana que adorou conhecê-lo. Débora procura Marcelo na casa dele e, ao ficar sozinha na sala, fuça no celular dele, vendo uma mensagem de Nadine. Otto liga para Roger e pede para ele readmitir Cláudia. Nancy fica distante de Walt Disney e ele a questiona. Glória confronta Roger sobre ele impedir o namoro do filho. Poliana pergunta a Luísa qual é o primeiro nome de Sr. Pendleton. Roger e Débora armam um plano misterioso juntos. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!